Você estava falando pra gente aqui, a gente se encontrou aqui agora, palavra tem o que? Palavra tem poder. Olá galera, Renan na área. Arthur na área, galera. E o Vini também aqui na gravação, vai rolar agora mais um episódio do Lasertec Visitas. Estamos aqui na loja da Rua Cantareira, loja número 1. Vamos até a loja de um cliente, Starcell, Diegão, com 3 unidades. Ele acabou de inaugurar uma loja, vai ser bacana esse papo, né Arthur? Nossa, muito ansioso pra ver. Ele acabou de inaugurar a terceira loja dele. Terceira. Inclusive, ele foi convidado lá no nosso podcast, né Renan? Isso, no nosso podcast a gente tinha duas lojas, ele falou que ia abrir a terceira até o final do ano. Antecipou o negócio e vai abrir logo, logo pra vocês. Na real, já abriu e a gente vai apresentar pra vocês. Então vambora, vamos nessa? Vamos lá. Galera, esse aqui é um pouquinho mais próximo. Esse daqui é aqui na Zona Leste mesmo, São Paulo. O último Lasertec Visita foi no interior. Esse aqui, 30 minutinhos a gente vai estar lá. Então já acompanha o quartuzão aqui, ó. O Vini também tá entrando no carro aqui. Vai ficar nas filmagens aqui. Bora, bora. Daqui a pouco a gente vai estar na StarCell. Aguarda aí. 01 não para, ó. Ó, super banda 01 aí, ó. Direto, galera. Vambora. Tá dando 32 minutos. 17 km. Estamos saindo do centro de São Paulo. É na região de Itaquera. Zona Leste, São Paulo. Então vambora. Diegão, até daqui a pouquinho a gente tá aí, irmão. Já, já. A Diegão já tá aguardando a gente. Tá a tua pé. Aqui tu não tem erro, né? Aqui é o radial direto, né? Pra quem não conhece, essa aqui é a radial Leste. Radial Leste, ela vai cortando o centro de São Paulo até a Zona Leste de São Paulo. Até o extremo, né? E assim até o extremo Leste. Ali, ó, é a estação de metrô. O metrô passa ali. Ele vai cortando até o final. E a gente vai passando na radial Leste, cortando todas as estações. Tá tua pé, a próxima é a Carrão e aí assim em diante. Até Itaquera, que é o estádio do Corinthians. Onde, inclusive, galera. Renan, a King era pertinho de lá nas lojas de StarCell, né? Eu acho que dá vale a gente até tomar um cafezinho lá, hein? Bora. O que você acha, Vini? Bora, já tô com fome. Bora de cafezinho hoje, então, na King. Tá lá, ó. Aquele vermelhinho já é a estação Carrão. E você, se quer que a gente vá visitar a sua loja aí um dia, comenta aí. Fala, eu quero. Vem visitar a minha loja, que é a Lasertec. Vai aí um dia mostrar pra galera que é possível sim. Que você pode ser um lojista de sucesso comprando mercadorias na 01 do Brasil, né, Renan? Com certeza. A gente já foi no Kiko. Ele tem um camelódromo aí. Também tem uma super loja lá. Que começou com um pouquinho também, galera. Começou com uma banquinha. Hoje a gente tá indo no Diegão com três lojas que também começou com uma única loja bem pequenininha. E aí fez o negócio escalar. Então é possível pra você também. Se quer que a gente visite o seu negócio, manda aqui nos comentários aqui que a gente vai visitar você. Estamos no Arturo Alvim. Passando no Arturo Alvim. Subindo próximo ao Estádio do Corinthians. Já é a loja da Starcell aí. A terceira, inclusive. A mais nova. A gente tá passando aqui na frente do famoso Nelquímica Arena. Estádio do Corinthians. E a loja do homem é bem do lado, hein? Cinco minutinhos, né? Aqui no máximo. Estamos aqui, ó, passando na frente do estádio. E a loja do homem é aqui do lado. Aqui todo o complexo do metrô Itaquera. Já encontramos o homem aqui na King, né? Aquele cafezinho, né, Renan? Com certeza, né? A King do ladinho da terceira loja dele. Falando, vamos tomar café aqui na King. E vamos depois já mostrar toda a operação dele pra vocês. Então, aguarda isso. Aguarda a gente tomar esse cafezinho. Que logo, logo aí a gente estará lá. Cafezinho tomado, galera, na King. Agora a gente vai visitar a terceira loja do Diegão. A gente vai mostrar essa loja pra você. Que é vizinho. Que é vizinho, ó. Calçada com calçada. E pra quem não sabe, a King tá debaixo do guarda-chuva da Lasertec. Inclusive é patrocinadora do nosso podcast, né, Arthur? É. Se você não conhece, vai ficar aí o link na descrição. Corre lá e dá uma olhada no podcast. Toda semana a gente solta episódios novos aí. Sempre com empreendedores. Inclusive, o Diegão já foi um dos convidados. E contou um pouco da história dele. E tinha falado dessa loja que ele ia abrir até o final do ano. E antecipou o negócio dele, certo? Vamos lá olhar essa loja? Vamos lá. E a gente tá onde, Vini? Está no céu. Encontrando com o Bravão aqui o Diegão aí, ó. Diegão, como que você estava falando pra gente aqui? A gente se encontrou aqui agora. Palavra tem o quê? Palavra tem poder. Por que eu digo isso? Eu tava no podcast deles. E eu falei pra eles assim, eu vou abrir a terceira. Era a sua meta. Era a minha meta. Nesse ano? Nesse ano, né? Eu falei assim, ó, meu objetivo é ter cinco lojas. Esse é o meu objetivo. Eu falei, esse ano o meu objetivo é abrir mais uma. Você sabia já que é onde era? Onde não fazia? Não. Você ainda me falou, você já tem lugar? Tá, vamos passear. A gente... A região, beleza. A região eu tenho, mas não tenho lugar específico. Lojinha de manhã abrindo. De verdade, galera, a gente... Vamos dar uma olhada aqui na loja? Vamos sim. Vem cá. A gente veio aqui pra começar as gravações, mas o homem não para. É o tempo todo atendendo. Atendendo o cliente, graças a Deus. De verdade. Como o Diego falou, né, Diegão? As palavras têm poder. Ele falou que esse ano abriria mais uma loja. E ele confiou. E quer ou não, a gente fala que eles acham se afirmam. Que você acredita que isso vai acontecer. E aqui tá, na mais nova loja do Diego. A nova loja da Starcell. E ele vai mostrar um pouquinho melhor essa loja, né, Renan? Claro, e inclusive a gente fez questão de começar nessa loja aqui, porque exatamente isso. Ele jogou pro universo aí, pediu pra Deus aí e Deus deu. Mas arregaçou as mangas, galera. Que horas sai o quê esses dias? 11 horas da noite, não foi? 11 horas da noite. Postou um story lá, saindo 11 horas da noite aqui, ainda arrumando algumas coisas da loja. A loja não tem nem um mês, né, Diego? Essa aqui, essa terceira loja, tem nem um mês. E o cara fazendo realmente. Toda hora, galera. A gente chegou aqui faz uns 10 minutinhos. Toda hora. Já passou mais de 5 clientes aqui, ó. Acabou de entrar mais um também. Então, loja de sucesso com menos de um mês de operação. Muito bacana. Vamos mostrar um pouquinho pra galera aqui? Ó, que eu achei bacana. Olha só, vamos olhar nos detalhes. Olha o layout. Super moderno. Loja chique demais. Eu sou fã. Muito bacana. Os nichos aqui, ó. Destacam os produtos, né, Tu? Destacam os produtos, assim. Fica muito fera. Cara, eu gosto muito. Fica um ar sofisticado. E dá um destaque pra cada produto em si. Olha que coisa linda. E eu queria destacar também. Ó, vou dar um exemplo. O profissionalismo, né, Arthur? A padronização que ele tá fazendo na loja dele. Que eu acho muito legal, ó. Todos os produtos dele é precificado. Código de barras, tal. Ele aplica. Pra todo mundo que sabe, consegue... A gente fala, não é mentira. Consegue aplicar boas margens, entende? Consegue aplicar boas margens aí. E é importante até ter um sistema, né, Arthur? Por exemplo, ó. Tudo aqui é etiquetado com o preço e com o código de barra. E aí tem um controle maior. Por exemplo, o Diego não consegue ficar 100% do tempo dele aqui. Porque ele tem três lojas. Então ele tem que estar em três lojas. Então você manter o... Fazer uma loja com um processo desse aqui. Com um processo de sistema. Pra tudo que entrar e sair. Você ter o controle, cara. É um potencial gigantesco. Precisa o negócio continuar crescendo de forma saudável, né? O que é difícil, infelizmente, quando você não consegue ficar 100% na sua operação. Ó, eu queria perguntar pro Diego aqui. Diego, quem teve a ideia? Quem desenhou? Você contratou alguém? Como é que foi? Meu, a ideia... Eu que tive a ideia. Vai ter um marceneu... Do desenho e tal, é? Eu tive a ideia. Tem um marceneu meu aí que, meu, ele tá comigo desde o começo, desde a minha loja lá da Caixitu. Ele sempre esteve comigo aí. E na hora que eu dei a ideia pra ele, eu falei, se eu consigo fazer, ele falou assim, meu, só manda o desenho que o resto eu desenrolo. Caraca. E tá aí essa belezinha aí. A loja é linda, a loja é linda. A gente ia mostrar um pouquinho mais. Vem cá, pessoal. Rapaziada... Ai, detalhe, tem outras lojas, Vena. Tem, a gente vai visitar outras lojas, galera. E eu fico impressionado, a gente parou um pouquinho ali na King pra tomar o café e encontramos com o Diegão. A gente chamou um dos Diegão, inclusive, pra tomar um cafezinho, viu? E ele foi mostrar as fotos da primeira loja, como começou, né, cara? De verdade, galera. Às vezes você tá... Vamos passar aí, vamos deixar rolando aí na tela algumas fotos das primeiras lojas pra você dar uma olhada. Porque às vezes você quer começar, já quer começar com uma linda loja dessa aqui. Mas tem uma história dessa loja aqui. Você tá trabalhando quase quatro anos já com acessórios, manutenção e tudo mais. E ele não começou com essa estrutura já, não, galera. Começou com um pedaço de canaletado, as fotos estão rolando aí, com poucos produtos, e aí foi fazendo, regaçando as mangas, começou a fazer manutenção e fazendo o negócio acontecer. Então não adianta você já querer abrir com uma loja com uma estrutura dessa. Não, começa com o que você tem. E aí é possível você um dia chegar numa loja com essa estrutura aqui, com essa belezura também, certo? Mas não é no nada. É com muito trabalho, muita... Foi fácil, Diego? Não foi fácil. E não é até hoje, né? E não é até hoje. É o que a gente sempre diz, sem romantizar, conforme... É gradativo ao crescimento também, as responsabilidades, os problemas, é tudo igual. É muito importante ter um time bom, o Diego ter um time bacana, ter força de vontade, estar antenado. O que que tá saindo? O Diego é o grande parceiro, o cliente da Lasertec, né, Renan? E acredita nos produtos todos que a gente coloca, né? Claro, e não é quando a gente abriu a loja lá na Cantareira, ele foi um dos primeiros clientes que encostou lá. Tinha dia que ele ia duas, três vezes lá no centro, né? Às vezes buscar peça, buscar material que acabou, então não parava. Então, no começo dele, até hoje, é corrido, galera. Então, quanto mais o seu vai criando estrutura, mais corrido vai ficar, mais estruturado vai ficar, mas também com muito mais responsabilidades. Né não, Diego? Você vê, aqui ó, 100% aqui é produto da Lasertec. Da hora. Então, meu, é o nosso fornecedor aí, zero um, né? Igual você tem ali, é o zero um. Ô, Diego, e você? A gente tava conversando ali, tomando um café, muitas das coisas que a gente acaba aplicando lá, você também pega e se inspira de alguma forma? Sim. Tem uma promoçãozinha que eu vou fazer aí pra vocês, que eu vou copiar deles, né? Eu não vou falar aqui agora, mas quando eu postar vocês vão ver. Da hora. E é muito legal que a gente vai tendo ideias juntos e vai tentando, vai desenvolvendo e um vai se inspirando no outro e a gente fica muito feliz com o crescimento de cada um. De verdade, muito mesmo, a gente conversando ali, né? E é muito bacana porque a gente vai dividindo meio que os mesmos, as mesmas dificuldades, todo mundo tem, tá? Não pense que a vida é mil maravilhas, a gente gosta muito de falar sobre isso, que nada é fácil, mas assim, é possível, pode acontecer pra você também. Quem sabe um dia a gente pode estar até na loja de algum de vocês que você está assistindo aí hoje. É isso aí. Vamos mostrar um pouquinho pra galera como... Ah, eu queria mostrar esse acabamento. Olha a sofisticação no acabamento aqui, ó. Esse é o Alfredo, colaborador do Diego. Moleque fera aí. Inclusive, o Arthur Alfredão aqui, o pessoal falou, o Diego falou no podcast que foi, falou dele, falou dele. Ele mandou pergunta lá no podcast. Olha a sofisticação no acabamento que o Diego desenvolveu aqui. De verdade, é um diferencial muito grande porque traz uma beleza pro lugar, valor, né, dos produtos, um atendimento personalizado, diferenciado e ao mesmo tempo com preço super competitivo. Ele não está agregando valor. O valor que você aplica nessa loja é o mesmo das outras, Diego? É o padrão. É o mesmo padrão. A gente vai visitar as outras lojas, vamos mostrar daqui a pouquinho, né, Renan? Com certeza. E o Diego, eu queria saber aqui, ó, quanto você vende a película aplicada, 3D comum? Aqui. 3D é 20 reais. 20 reais aplicadinha. E capinhas, você tem a partir de quanto? Capinhas de... Capinhas aqui de celular? Nas outras lojas, eu tenho capinha a partir de 5 reais, tá? Porque é aquela modelo antigo que é aquela de silicone. O silicone mais simples, né? Hoje a gente não trabalha mais. Hoje em dia, agora é só a Space, que é um material muito bem melhor de acrílico. Então, aqui é capinha a partir de 20 reais siliconada. Vai até 40, 80. Olha esse modelinho é novo, hein? O homem é antenado, Renan. Acabou de lançar, ele já tem aqui na loja. Show de bola, galera. Essa capinha aqui, a gente vende a 40 reais. Essas casezinhas, que é as aveludadas que a gente chama, a partir de 20 reais, né, Diego? 20 reais. A partir de 20 reais. E o bacana de trabalhar com esse modelo aqui é que às vezes tem modelos específicos que só tem nessa siliconada aí. Alguns modelos de Xiaomi, de Motorola, de Helm, só tem nesses modelinhos aqui. Ô Diego, você tem aquela nova Space aí? Olha lá, colorida? Aqui, ó. Caraca, essa aí tá sendo sucesso, né, Diego? Essa aqui é a capinha muito top, de verdade. Vale a pena. Se você não tem esse produto na sua loja, pode colocar que é sucesso. E aquela... Aquela espelhadinha? Glass. Glass. Olha aqui, ó. Quem não conhece essa capinha aqui, é a famosa Glass. O Diego aplica um preço de 80 reais aqui. É uma capinha sofisticada. Fica parecendo que o celular tá sem capa, né, Diego? Sim, sim. Essa aqui... Essa é a top. Deixa eu fazer a propriedade dele aí, ó. O Diego tá colocando aqui a 80 reais e é um preço muito bacana. Isso aqui, o pessoal que revende nos shoppings, revende a partir de 150, 200 reais, essa capinha aí? Sim, sim. A mesma capinha que o Diego vende aqui a 80, tem comércios aí vendendo a 120. Então ele aplica uma ótima margem de lucro e oferece um produto com um ótimo preço pro cliente. Isso aqui, certo? Deixa eu ajudar você, Diego. Vamos aí. Segura aí. Segura aí o microfone que eu vou tirar pra vocês. Na real, quem é bom nisso aqui? Ela vem na proteção. Eu sei quem é o Alfredo. É o Alfredo. É, ele manda. Olha, dá aquele ar de sofisticação, fica parecendo que o celular tá sem capa. Isso, fica parecendo a traseira e é com MagSafe já, galera. Que fixa a bateria, né, portátil ou carregador portátil. Ele tava, no dia que eu fui lá na loja da LazerTech, ele tava anunciando lá pra vocês e eu comprei, né? Não vou deixar de... Ah, é verdade. O Power Bank na última live, né? Power Bank. Olha só. Esse Power Bank aqui, galera, fixa diretamente quando você tá com essa capinha aqui no celular, certo? Fica fixo, né? Com mais resistência. Quanto você tá vendendo essa aqui, essa bateriazinha aqui? Essa aqui eu tô vendendo a 80. 80 reais. Tá com preço muito bacana, galera, de verdade. Cabinhos assim da Penning, você tá vendendo quanto? 15. 15 reais. Nossa, um cabinho prime assim da Penning vendendo a 15 reais. Tá com preço muito bacana. E tem toda a categoria, né? Se o pessoal quiser de dois metros, da Kaiz também tem de dois, de três metros, né? Ah, e a capa aqui eu tenho de 10. Ah, os de 10 é a dos festes, né? Isso. Caraca. Eu tenho a partir de 10 reais. Muito legal, galera. E fonezinhos, tem a partir de quanto? Fone eu tenho a partir de 5 reais. A partir de 5 reais, que é esses no saquinho? No saquinho. Caraca, que legal, hein? 5 reais, 10 reais. Muito bacana. Olha o Lelonga aqui, nenhum ruído. Esse é campeão, hein? Pode faltar na loja. Esse aqui se o cliente testar é certeza do cliente gostar, mano. É muito top. O agudo é muito bacana esse aí. Vai aplicar quanto nesse? Vende a 25 reais. 25 reais. 25 reais. Galera, e ó, a loja é bem completa. Desde suporte, carregador, cabinhos, películas, headset, caixinhas de som. Cara, de verdade. Olha aqui, ó. O tecladão aqui, ó, também, ó, vende a 50 reais. Então, de verdade, o cara que quer comprar algum tipo de acessório, precisar de alguma coisa, pode vir no Diegão que ele vai te atender aqui com toda a excelência. E, mano, o mix que a Lasertec tem, ele conseguiu colocar aqui também os produtos mais vendidos. O endereço? A Avenida Campanela? A Avenida Campanela, que é 180. 580. Ô, Diegão, e ali, onde é o QG que você faz as manutenções do celular? Isso, é ali atrás. Vamos mostrar pra galera? Vamos mostrar pra galera? Só pra ver pra galera ter um pouquinho de noção. Quem não tem manutenção, não sabe. pelo menos vai mostrar como que funciona. Então, aqui você faz manutenção, vende acessório. Vende acessório. Obrigado. Caraca, caraca. Aqui parece tipo a entrada da Bate Caverna, cara, o bagulho é secreto. Olha aqui, olha que bacana também, tem um sistema de monitoramento, né? Mesmo que você tá aqui, você consegue ver tudo o que tá se passando nas lojas. Que legal, hein, cara? Nossa, o negócio é completo, hein? Nossa, que legal. Que bancada bacana, hein? A gente tava ali a começar as gravações, alguns dos clientes era manutenção. É isso aí. O Diego já deixou umas manutenções aí que o homem já deixou ali. Daqui a pouquinho ele vai arrepiar. O homem é uma máquina de manutenção, de venda, o cara desenrola tudo aqui. Já conseguiu agendar um trampo aí, a gente tá até tomando um tempinho dele, daqui a pouco ele vai ter que arrepiar nos trampos aqui também. Mas que bancada linda, hein? Bem completa, hein? Você tem muito equipamento, cara. de verdade, parabéns. Olha que legal, ela é nóis, né? Então vamos pra outras lojas lá conhecer um pouquinho? Parabéns pela organização, irmão. Nossa, show de bola. E nós vamos visitar as outras lojas, né? É, aí ele falou assim, ó, eu vou levar vocês, depois demorou, de Mercedes, pensei que era aqueles busão na Mercedes. Ó a nave do homem, ó a nave. É possível, galera, de Meca. Aqui em São Paulo, os caras brincam e chamam de Meca, né? É Meca. É Mercedes. E não é só a Meca, não, tem a motoca também, viu, de trampo aí, a top. aqui, ó. Essa aqui que você faz os corres, vai direto pro centro lá, né? Essa aqui é a das correrias do homem, viu? Vai. Vai, vamos lá. Alexa, banco pra na frente aqui, ó. Você é louco, filho. Um carro desse aqui, filho, é louco. Fala sozinho, dirige sozinho assim também? Meu Deus. Você é doido, né? É maluco. É isso aí, Diegão. Bora visitar lá agora, hein? Bora. Eu estudei no Milton, no Milton Cruzeiro. No Milton? Eu também, mano, você acredita? E a gente tem a minha idade, acho que a gente se trombou, mano. Estudaram junto. Será que um bateu no outro no recreio? Será, mano? Eu era brigão, hein? Que da hora, Estudaram na mesma escola, tem quase a minha idade os caras. Caraca, velho. Galera, essa loja aqui do Diegão é na região que a gente, eu morei por muito tempo aqui, né? A gente morou por muito tempo aqui e eu estudei no Milton aqui, Milton Cruzeiro. Que da hora, de verdade, de satisfação. Esse condomínio aí, eu morei aí nesse prédio aí no Bloco 8, né Arthur? Bloco 8. Bloco 8, 14. 14. Quando eu morava aqui na região, eu morava nesse condomínio aí. Ah, e estamos aqui na outra loja do homem. Essa loja também é sucesso, hein? Caraca, que loja bonita, hein Diegão? Loja bonitona, hein, mano? Parabéns. Caraca. Essa aqui é a loja da Ernesto, né? É, aqui é a carro-chefe. Caraca, foi essa aqui que você começou? Foi aqui, daqui que eu saí da Caixitú e vim pra cá, daqui ampli as outras lojas. Caraca, que legal, hein? Sempre com paredão de capinha, sempre com muitos acessórios. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Caraca, que legal, hein, mano? E bem completinha também, essa aqui é um pouquinho menor que a da Campanella, que a gente mostrou pra vocês, mas tem a mesma variedade e quantidade de produtos aqui, mano. Que legal, você utiliza muito bem os espaços, né? O que é legal também, né, é que é sempre, o Diego monta a loja na avenida assim, que é bem movimentada e acaba tendo um fluxo de pessoas. Essa é a sua loja, carro-chefe. Carro-chefe. E acabou de inaugurar aquela que também o movimento daquela, eu fiquei impressionado, hein? Vai bater com essa. É, que legal. Sua loja bem movimentada. Muito, muito louca, de verdade. E aqui também faz manutenção? Não, lá, eu vou mostrar pra vocês, o laboratório era lá, eu tirei de lá, mandei pra Campanella que eu vou expandir aqui pro fundo agora. Ah, vai aumentar a loja. Eu quero colocar a mesma frente daquela lá, mesmo layout. Ah, pra deixar as lojas padrão, né? Ah, show de bola, muito louco. E aí, mas você pega a manutenção aqui e manda pra base que é lá, ficou a base central de manutenção lá, mas nas suas outras lojas você também pega pra manutenção. Pega também. Da hora, show de bola. Sempre com clientes na loja, sempre movimentado, a gente vai mostrar um pouquinho melhor aqui. Todas as lojas, ele é uma forma de fazer já uma frente bem atrativa, bem chamativa aí, com os principais produtos, né, Diego? É uma identidade de vocês, né? Sim, tem que ter, né, pra chamar o cliente, diversificar a nossa mercadoria e a vitrine pro cliente ver pelo menos um de cada. Não precisa encher. Sim. Mas pra saber que tem na loja. O pessoal até vê a variedade, porque, por exemplo, galera, se a pessoa só passa na frente e vê só a coisa, a gente acaba achando que é só de assistência técnica. Aí, quando vê a vitrine aqui, já vê que é uma loja bem completa, que tem tudo relacionado ao segmento. Então, aí vai entrar, vai despertar o interesse, toda a linha de smartwatch ele tem aqui, toda a linha térmica aí, desde garrafa, copos, caixinha de som, ele deixou um mix bem bacana e produtos aí que, tipo, são tendências do momento, né? Olha o paredão ali de acessórios. Olha lá, de verdade, muito bem organizada essa loja aqui. Gostei muito, de verdade. A da Campanella é um pouquinho maior, mas essa aqui ficou com os mesmos produtos, mesmo variedade de produtos, né? Aqui parece que é mais aconchegante. isso aí, de verdade. Muito legal, cara. Muito legal. Olha as caixinhas de som, olha as caixonas grandes também. Muito legal. Os aparelhinhos aí, né? E o homem vende os telefones também, né? É, vende tudo, cara. É, brabo. Aqui, ó, essa outra vitrine também. Mostra aqui, ó, também pra vitrine, não, aqui, ó, das linhas da Apple, aí, ó, os carregadores por indução, os Apple Watch aí, os Zardots também. Show de bola. Loja completa. Parabéns, legal. E aqui, a intenção, você vai ampliar pra trás. esse espaço aqui, vou fazer aquele fundo lá aqui, o branco aqui, o ripado aqui, ó. Aquele logão, né? Aí o balcão, eu quero tirar essa vitrine do balcão pra jogar nesse pedaço de parede aqui, ó. Muito louco. Vai ficar padrãozinho. Maquininha, a melhor que tem, na minha opinião, não tem melhor. Dragãozinho, não tem. Muito navalha aqui, dragãozinho, não tem melhor do que essa ML, entrou em promoção lá na 01, e o Diego aplica aqui, ó, um preço de 30 reais, muito barato. Muito barato, de verdade. Você vende muito barato. De verdade. O homem mete, por isso que o homem gira muito, mas é muito louco, de verdade. Uma maquininha de qualidade, inclusive você trabalha, revende os produtos, pode colocar essa maquininha aqui que é sucesso, né, Diego? Sai pra caramba. Pra terceira loja agora, Diego, qual o nome da loja? A gente vai pra terra brasileira. Caraca, hein, mano? Vamos ver agora a terceira loja. Vamos à campanela, viemos na Ernesto de Souza Cruz, e agora estamos pra terra brasileira. Aguardem aí que a gente vai mostrar pra vocês. Aqui é onde foi a primeira loja, esse pedacinho aqui, ó. Caraca. Olha lá. E a padaria do homem também, hein? A padaria aqui, ó. Aí sim, hein, a padaria zona. Show de bola. A mulher lá tá trabalhando, o meu zão tá trabalhando. Primeira. E aqui, ó. E a loja? A minha primeira loja. Esse fundo azul ainda era da minha loja. Esse fundo azul que tá aqui, ó. Ah, legal. E agora é o negócio de manicure. É o negócio de manicure. Que legal, mano. Parabéns. Estamos na terceira loja do homem, Renan? Atualmente. Terra brasileira essa aqui, né, Diego? Terra brasileira. Terra brasileira. E é sempre com a mesma fachada, ó. Você pode ver que ele usa a identidade, as cores. E aquela... Aquela vitrine que chama ariz, cara. Olha que bagulho bonito, galera. De verdade. Olha só. Todas as lojas do homem aqui é bem organizadinha. Loja bonita. Expõe os produtos principais aí. E pra chamar mesmo a galera pra entrar pra... Pra dentro da loja mesmo, né? Muito bacana. Legal. Vamos lá. Dá uma olhada nessa loja. Um padrão. Isso aqui. Olha o paredão de acessórios. Garrafa, copa, variedade de vida. Toda a linha térmica aqui, né? Ele coloca aqui logo na frente. Porque a gente sabe que esses produtos estão vendendo bastante. Então, do mesmo padrão, galera. Tudo etiquetadinha com o sistema. Então, vendeu lá, passa no sistema. Aí a gente chega, ó. No sistema. Na hora que chega também. Aí a gente já registra tudo. Acompanha tudo no celular. Ah, consegue acompanhar tudo. Estoque, o que tá vendendo no dia, se tá fraco. Mostra a semana inteira. E mostra pra mim o dia que tá mais fraco, o dia que mais vendeu. Caraca, você tem uns números tudo, né? Muito bom. As métricas. E olha como sempre aqui, aquele paredão de capinha. Paredão incrível, hein? Toda a variedade. Capinha é muito bom. Consegue ter um valor agregado, né? Se consegue ter uma margem bacana. Toda hora alguém precisa, né? Tá com o celular, quer trocar capinha. O celular caiu e tal. Toda hora. E automaticamente vem comprar uma capinha. E já vai lembrar que ele tá precisando de uma caixinha de som. De um carregador, de um cabinho. Então, agrega, né? Chama o cliente. E aí já abre o leque pra vender mais outros itens. E olha, sempre essa loja é grande, hein? É grande, bonita. Essa loja é top. Um tamanho, acho que é similar à da Campanella, né? É similar. Muito bonita mesmo. De verdade. Aquele paredão de cabinhos, ó. Variedade, carregador, acessórios. E o preço é padrão, né? Você falou, aplica nas três lojas o mesmo preço, né? Bacana, galera. Show de go. Os fonezinhos, ó. Desde os dias de entrada até os fones mais prime aí, ó. Esses da KID, esses da PANING aqui, ó. Muito bacana. E também tem os TWS, né? Que a gente mostrou lá na vitrine. Que é os fonezinhos sem fio. Que bacana, mano. Todas as lojas muito completas, muito bem trabalhadas, né, Arthur? De verdade. Diego, esse bairro, essa região, foi onde você pensou em montar a primeira loja, não? Como é que foi? Conta um pouquinho. Aqui foi uma oportunidade. Aqui era uma loja de roupa. E antes de eu ir pra Ernesto, eu queria ter uma loja aqui. Eu falei assim, meu, ali também é uma avenida, uma das principais daqui da região. E aí eu fui pra Ernesto, aí passou um tempo. A moça falou assim, ah, eu vou desfazer da loja. Você quer pegar o ponto lá? Aí eu falei assim, é, não. Eu falei, entendeu? Você tá mandando na minha mão porque é pra mim. Eu sou daquela seguinte forma. Apareceu a oportunidade, se der pra me agarrar, eu agarro. Porque tem vezes que a oportunidade vem uma, vem duas. Pode ser que venha a terceira ou não. Mas eu não dou essa chance. Se veio pra mim, eu agarro ela. Que bacana mesmo. Aí o pessoal chama de sorte, né? Quando a oportunidade encontra a pessoa pronta. Alguém preparada, né? Pronto. Ô Diego, no total, então, você tem três colaboradores, correto? E mais você que fica aí resolvendo tudo aí, né? Que top, galera. De verdade. Aí tá aí, galera. De verdade, mais um cliente Lasertech. Alguém que a gente trouxe pra mostrar pra vocês que é totalmente possível. É real. Não é fácil. A gente não fala que é fácil, não. Tá? Mas assim, com muito trabalho, muita luta, muito suor. É possível você conseguir não só trabalhar, como conseguir prosperar e crescer, né, Renan? Com certeza. Fazer acontecer. É isso, galera. A gente não romantiza nada. A gente sempre fala, mas sempre fala também que é possível, tá ligado? O Diego começou aqui, a gente mostrou algumas imagens aqui do começo dele. Foi com pouca mercadoria, mas é o que ele tinha no momento. E hoje ele tem uma potência aí. São três lojas, todas elas com fluxo bacana de cliente. Mas ele só tá no patamar que ele tá hoje porque ele começou com o que ele tinha na época. Então é um sucesso realmente. Parabéns por toda a sua estrutura, por toda a sua operação, Diego. Fiquei bem feliz em ver toda essa estrutura aqui e ver o seu negócio funcionando mesmo, de verdade. É sempre pra gente, é sempre um prazer enorme receber essa galera aqui e ver a operação dele. Isso é louco. Satisfação. E pode ter certeza, Diego, que você inspira pessoas aí, mano, nas suas redes sociais. Assim como vocês inspiram a gente. Valeu, obrigado mesmo. E assim, todas as redes vão ficar aí na descrição desse vídeo. Esse foi mais um episódio do Lasertec Visita. Se você tem a vontade que nós possamos um dia, quem sabe, visitar a sua loja, já deixa um comentário aí, entra em contato. Quem sabe a gente não vai mostrar a sua loja aqui no nosso quadro Lasertec Visita. Fica com Deus, galera. Obrigado, Diego. Obrigado, sucesso. E é só o começo, irmão. Você vai crescer muito mais. Muito mais. É isso aí. Valeu. Obrigado. E aí E aí